Olá Minas Gerais, muito boa tarde meu amigo, muito boa tarde minha amiga, criançada que se liga no Alterosa Alerta. Vocês estavam até agora a pouco com a turma do Alterosa Esporte sempre muito divertida, não é isso? Brincando aqui com o meu topete, falando do meu cabelo, mas agora nós vamos juntos. Eu quero agradecer demais o carinho da sua companhia, agradecer a sua confiança, você que escolheu o nosso Alterosa Alerta como a melhor companhia da hora do almoço. Sejam todos muito bem-vindos, agora meio-dia e 33, eu quero dizer para você meu amigo e minha amiga, vocês que estão ligados aí, que nós já estamos ao vivo também no Facebook. Você pode nos ajudar a fazer o Alterosa Alerta, você entra lá no facebook.com.br, Alterosa Alerta, dá um like, manda a sua mensagem, o seu comentário, a sua opinião, Denúncia e também compartilha o nosso programa nas redes sociais, né? Vamos alcançar os mineiros que estão fora de Minas e que estão espalhados por esse mundo afora. Tá bom? Vamos lá? Meio-dia e 34 e vamos começar essa sexta-feira, dia 19 de maio, com os nossos destaques. No programa de hoje, você vai ver que um posto policial no bairro Jardim Vitória está abandonado há pelo menos um ano. Vira abrigo de mendigos e até traficantes, gente. As pessoas que moram por perto, claro, estão com medo. É alerta de insegurança que eu mostro pra você já já, hein? Esse imóvel todo abandonado. E você vai ver também que depois de ter sido citado nas investigações da Lava Jato, o presidente Michel Temer fez um pronunciamento e afirmou que não vai renunciar ao cargo. E você vai entender o que pode acontecer no cenário político brasileiro. Daqui a pouquinho, então, a fala do presidente Michel Temer. E você vai ver ainda que a violência na cidade de Divinópolis, lá na região centro-oeste do estado, está tão grande, gente, que os voos noturnos foram suspensos. É isso mesmo. Agora só é possível viajar de avião lá em Divinópolis durante o dia. Mais um alerta de insegurança que eu te mostro já já, hein? É, gente, é muita violência, né? Nós temos falado aqui, né, que a cidade de Divinópolis tem ocupado um espaço muito grande. Não é isso, Isabela? Aqui no nosso Alterosa Alerta, Divinópolis tem ocupado esse espaço aqui pra trazer notícias de violência. Infelizmente, eu quero já registrar as participações. Olha, o Vinícius Andrade está conosco, a Juliana Araújo, a Sara Monteiro também participando, a turma de contagem, o Matheus Rodrigues. Obrigado a todos. Ronan e Maria Fernanda, lá da cidade, João Pinheiro. Alô, pessoal de João Pinheiro, obrigado pela companhia, pela participação. Forte abraço pra vocês, hein? O Josué Araújo também tá ligado. A Ureni Cardoso, o Rogério de Andrade, mandando um abraço pra Lucélia, que é a esposa dele. Rafael, quero um alô, é o Charles Brown, tá dado o abraço. Elvis não morreu, Diego da Silva, tá aqui, né, Diego? Daqui a pouquinho eu vou ler mais mensagens, tá chegando aqui o Henrique Maia, o Whitman Duarte, nome difícil, hein? Daqui a pouquinho eu quero, hein? Vai participando comigo, porque aqui no Alterosa Alerta você tem vez e você tem voz. Conversa comigo aqui pelo Facebook, meio dia 36. Agora eu mostro pra vocês um absurdo. Acreditem, um posto policial no bairro Jardim Vitória, ele está abandonado há pelo menos um ano. Segundo pessoas que moram na Redondeza, o local é muito perigoso e por isso mesmo eles não entendem o porquê que a PM saiu de lá, né? O resultado, o lugar abriga mendigos e até usuários de drogas. Veja na reportagem de Etel Correia, alerta que eu coloco na sua tela. Nós estamos no bairro Jardim Vitória, limite entre Belo Horizonte e Sabará. Aqui um posto policial desativado é motivo de dor de cabeça pra comunidade. A gente está falando deste imóvel aqui. Olha, de acordo com a informação dos moradores, o imóvel, o prédio foi construído e inaugurado há cerca de três anos. Chegou a funcionar há algum tempo e hoje está totalmente abandonado. A indignação da população é o dinheiro gasto, que foi gasto aqui, pra isso estar desativado hoje e estar nesse estado. Isso é um perigo, um local vazio, assim, pra comunidade. Local vazio, depredação, abandono total. Isso foi dinheiro gasto nosso, investido nosso e não é aproveitado. Você pode ver que aqui roubaram tudo, saquearam tudo. A fiação de energia elétrica arrancada e até os equipamentos retirados daqui. Olha só, aqui ficava um blindex, ele foi totalmente quebrado, como a gente pode ver, e a estrutura totalmente desmontada. Lá dentro, o banheiro foi quebrado, janelas quebradas, não há mais nada no local. Informação de moradores, que o local hoje tem sido frequentado por usuários de drogas. Aqui dentro também se escondem moradores de rua, sem abrigo, acham espaço aberto e acabam dormindo aqui dentro. Para os moradores, uma situação de risco. Onde um lugar que era pra estar policial tem morador de rua, tem drogados usando droga dentro de um poço policial, onde a gente pensava que nunca iria se ver. Algumas pessoas vêm aqui fazer... transar. Aqui do lado de fora, além de muitos pedaços de cacos de vidro, que representam risco pra quem porventura entrar aqui, tem ainda um matagal. Olha só, o mato cresce alto, e aqui no meio há pedaços de garrafas, pedaços de embalagens, que podem servir também de criadouros aí pro mosquito da dengue. uma outra situação que preocupa os moradores. Pra você ver, são descasos, garrafas jogadas, que pode chover, pode acumular água, assim, entendeu? E a falta de segurança, até mesmo pra os moradores que moram aqui próximo, entendeu? Que às vezes nem de dia pode andar aqui com rouba, que tá demais. Aqui nós temos um certo risco, muito grande de assalto, entendeu? É de dia, de noite. Aqui o pessoal não tá brincando, tá roubando carro demais, moto demais. Temos uma escola perto aqui, e na porta da escola, 24 horas, os caras fumando droga na porta da escola. Eu acho que isso é um descaso com a comunidade, com a população, porque quando você precisa de uma viatura, você chama a viatura pra resolver alguma coisa, e aí é três horas pra chegar uma viatura. É, não tenha dúvida, né, que esse aí é mais um retrato do descaso que a gente vive. Segundo o Tenente Carlos, da 24ª Companhia, o posto da PM no Jardim Vitória não está abandonado, e sim desativado. A PM já está verificando qual a melhor ação pra impedir a atuação de usuários de drogas e o acúmulo de lixo no local. Agora veja você as imagens, eu quero que você participe comigo. Isso aí, como disse aquela senhora, é dinheiro público, né? Foi gasto um dinheiro público pra erguer essa construção, pra erguer essas paredes. A polícia, durante um tempo, ela atuou ali, né, desativaram o posto, e o dinheiro público, ele está ali, né, sendo largado, né, porque, na verdade, o que a gente observa ali, já roubaram as louças, quebraram, né, o que não deram pra levar, eles quebraram, porque o vandalismo age assim. Se o poder público abandona, se o poder público não toma conta, o vândalo vai fazer o uso, né? E eu queria que dividisse pra mim aqui a tela, ô Miltinho, pra gente poder falar direto, olhando diretamente pras nossas autoridades. Nós temos que falar diretamente pras autoridades, porque isso aí, sabe o que que é? Isso aí é o retrato da incompetência. A autoridade, quando ela não sabe que existe, talvez, na Secretaria de Segurança Pública, lá dentro do gabinete, eles nem saibam que existe o bairro Jardim Vitória. Quanto mais que existe um prédio aí que foi desativado pela polícia e que hoje está abandonado. Então, nós estamos aqui justamente pra mostrar, é pra trazer à luz o que está encoberto, o que está escondido, o que não é visto, né, que não tem visibilidade. Nós temos que dar visibilidade aos problemas, porque a incompetência é muito grande, o dinheiro é gasto e depois fica por isso mesmo. Lembra daqueles postos de observação da polícia? Aqueles quiosques que tinham em Belo Horizonte? Você pode observar, né, que aquilo ali ficou abandonado durante um tempo, sendo ocupado por usuário de droga, sendo ocupado por morador de rua, né, todo depredado. Agora tá aí, olha, mais um retrato do descaso. O secretário de Segurança tem que sair do gabinete, tá dizendo aqui o Henrique, e tomar mais sol na cara. Eu concordo com você, Henrique. Né, é preciso sair de dentro do conforto do ar-condicionado? É porque muita gente fica confortável dentro dos gabinetes, né, debaixo do ar-condicionado, naquele carpete bonito, tomando café o dia inteiro, e não conhece a realidade, porque não sai lá de dentro, não anda na cidade. O cara quer falar de cidade sem conhecer a cidade que ele vive. Tá aqui, ó, concordo com a sua opinião. O pessoal em Brasília de Minas tá ligado aqui também, o Éder. Cadê o dinheiro? O Francisco da Costa tá perguntando. O Thiago Vieira, dinheiro do povo jogado no lixo. O Raimundo Salgueiro, lá na Nova Pampulha, em Vespasiano. Tô com você, Rafael, obrigado pela companhia. O Denilson tá aqui também, sugerindo. A Sara Monteiro, é isso aí, Rafael, tem que falar mesmo, né. Todos os dias em Barretos, o Silvio Ribeiro tá ligado aqui no Alterosa Alerta. Tá vendo como é que é legal a gente poder compartilhar o programa pelo Facebook? É isso aí, ó. Juliana Araújo virou moda construir pra falar o que tá fazendo, mas não colocam nada pra funcionar. Porque tem esse detalhe também. Daqui a pouquinho eu vou ler mais participações, meio-dia e 43. Subir parede é muito fácil, né. Subir parede dá voto, mas e colocar aquele órgão pra funcionar? Muitas vezes a gente observa aí, construção e mais construção. Construíram o Hospital do Barreiro? Você quer mais o quê? Construíram o Hospital do Barreiro que não funciona. O Hospital do Barreiro foi projetado pra ter 400 leitos. 400 leitos equivalem a algo que tá fechado na Santa Casa. A Santa Casa, ela fechou 400 leitos. Por que que ao invés de construir um novo prédio, pra chamar de um novo hospital, não mantém os 400 leitos que foram fechados da Santa Casa funcionando? Aí começa a levantar prédio pra lá e pra cá e não funciona. Não é verdade? A lógica é clara, a matemática, ela tem que fechar. Por que que ao invés de você erguer um novo hospital, você não mantém a Santa Casa no centro de Belo Horizonte funcionando? Mais 400 leitos, que é a capacidade do Barreiro. Mas é porque precisava, talvez, de buscar votos lá no Barreiro. Então nós temos que parar com essa política de oportunismo, de subir parede pra falar que tá trabalhando, gente. Nós temos que trabalhar pra funcionar mesmo. Meio dia e 44, eu quero saber a sua opinião. Meu amigo e minha amiga, eu quero que vocês mandem pra mim. Coloca aí o nosso Facebook na sua tela pra dar tempo de você anotar. É facebook.com.br alterosaalerta. Entra lá, manda a sua mensagem que eu quero saber a sua opinião pra dar a voz aqui a você. Tá bom? Meio dia e 44. Está preso o suspeito de assaltar vários ônibus em Betim, na Grande BHL. É outra modalidade de crime também que tá barbarizando, né? Em uma das ocorrências, ele chegou a trocar tiros com a Polícia Rodoviária Federal. Olha a ousadia desse vagabundo. Veja agora na reportagem de Ilson Gomes. Alerta que eu trago na sua tela. O coletivo da linha Eldorado, Matheus Leme, segue o trajeto do dia. Um adolescente de 15 anos e outros dois homens entram no ônibus que seguia no sentido Betim. Minutos depois do embarque, Bruno Marques, de 22 anos, pula a roleta e anuncia o assalto. O comparsa de camisa azul, Antônio Pereira Júnior, de 20 anos, aborda o motorista. Eles recolhem celulares e pertences dos passageiros e do condutor e colocam numa mochila. Durante a ação, o motorista pisca o farol para uma viatura da PRF, que passa a seguir o coletivo. Bruno levanta a camisa e mostra uma arma ao motorista. O grupo desce do ônibus. O adolescente é abordado pelos policiais. Os outros dois conseguem fugir e trocam tiro com os agentes. O adolescente foi apreendido e os celulares recuperados. A polícia civil começou a caça aos foragidos, que teriam cometido outros roubos. Bruno foi detido no bairro Guanabara, na casa da namorada. Diante a essa extensa ficha criminal, ele até demorou para responder, mas não negou o crime. Ah, isso mesmo. Isso mesmo. Você assaltou? Quantos ônibus chegou a assaltar? Não sei não, não sei não. Deu a conta? Que conta, senhor? O outro comparsa, que aparece nas imagens de camisa azul, também estava sob a mira dos investigadores. Mas antes que fosse preso, ele se envolveu em um outro assalto e foi morto. E ele praticou um roubo em Ribeirão das Neves. E lá ele entra em conflito com o policial militar e ele falece, ele vem a óbito, ele morre lá nesse conflito, no dia 3 de maio. De acordo com a polícia, o alvo dos bandidos eram os ônibus intermunicipais, que rodam pela BR-381. Foi um trecho extenso, longo e de difícil fiscalização pelas forças policiais. O adolescente envolvido na onda de assaltos a coletivos foi ouvido e liberado. Bruno, que segue detido, se irritou ao ser questionado sobre os tiros que ele teria dado contra os policiais. É um atirar em polícia, né, ou não? Vocês têm prova que eu atirei em polícia? E o vício? Vocês têm prova? Prova que eu atirei. É só provar que eu atirei nos polícias, então. É só provar, ué. O roubador era um ladrão com o Tomás, com uma série de crimes de rumbos. Tá aí, né, a fala do delegado. É um bandido com o Tomás, reincidente. E você viu, né, o bigodinho fino. É o bigodinho fino aqui acaba denunciando. É o tal do bigodinho fino. Coloca a imagem dele mais uma vez aí, né, pras vítimas reconhecerem também. Meio dia e 47. Porque ele era, o alvo dele eram os passageiros de ônibus. Tá aí, ó. Né, o rapaz que foi preso, trocou o tiro com a polícia. Agora tá desmentindo porque sabe que trocar tiro com a polícia, o bicho pega, né, e pega mesmo. O adolescente foi preso e liberado, o que é normal, né, infelizmente. Nós temos que dizer que é normal, o adolescente ele é preso e liberado. E o outro morreu, né, morreu numa outra ação criminosa, acabou sendo morto. Talvez até por bandidos rivais. Então, que esse exemplo aí, olha, sirva pra criançada, né, pra molecada que tá nos assistindo aí agora. Você, meu querido, né, criança, adolescente, tá acompanhando. É esse aí o futuro. O crime, o futuro no crime é esse. Ou você vai ser preso, ou você vai acabar sendo assassinado. Então, olha, vamos pensar diferente, né, vamos pensar diferente. Vamos pensar em seguir um caminho diferente, sabe? Fazer um curso profissionalizante. Vamos estudar. Vamos investir na escola. Né, não tá legal, não. A escola tá depredada, o professor, às vezes, né, tem a greve, reclamam muito disso, não tem o material didático. Mas vamos, gente, é o que nós temos. Nós temos que agarrar no que é do bem. Nós precisamos agarrar no que é do bem. Então, gente, vamos aproveitar essa oportunidade que nós temos. As crianças que estão nos assistindo aí, olha. Tá aí, né, o mau exemplo. É o que mostra pra você, papai, mamãe, também, orientar, né, o seu filho, a sua filha, que esse não é o caminho do bem. Vamos agarrar no que nós temos de melhor, né, que são os bons conselhos dos nossos pais, da nossa família, tá bom? Pra que a gente possa ter um futuro, futuro longo, né, um futuro melhor. Meio-dia e 48 minutos. Olha, uma estudante de 16 anos teria tido relação sexual com um colega do lado da escola. Um terceiro que assistiu a tudo gravou o vídeo e espalhou. O caso foi parar na delegacia. A Secretaria de Estado de Educação tomou conhecimento, nesta manhã, do fato ocorrido ontem, nas proximidades da Escola Estadual Coronel Juca Pinto, localizada no bairro Universitário, envolvendo estudantes da unidade de ensino. Na manhã desta sexta-feira, a direção da escola foi procurada pela mãe da estudante, que fez a denúncia de abuso contra a filha por um rapaz, que é aluno do terceiro ano do ensino médio da escola e maior de idade. É que o ato foi filmado, né, por outro adolescente que também é aluno da instituição. A diretora, gente, informou que a própria mãe da aluna acionou a polícia militar, que de posse do vídeo, com as imagens do ato, apreendeu o responsável. O incidente não ocorreu nas dependências da escola. Eita ferro, hein, só. Meio-dia e 49, tá aí, ó. Acabei de falar pra gente poder gastar o nosso tempo, gente, dentro da sala de aula, né? Aí vai pra trás do muro da escola. Meio-dia e 50, eu quero agradecer aqui a sua companhia, quero agradecer a sua participação. Eu quero ler aqui mais participações que nós temos recebido aqui, olha. O Fábio Henrique, Aline Nascimento, o Sabrina Silva, o Arley Amorim. Tô ligado aqui em Nova Lima, um abraço pra vocês de Nova Lima. Todo mundo participando, Raquel Marques, o Henrique, o Maurício e o Otávio. Cadeia neles, Esmeraldas, ligada. Manda um abraço pra São João do Paraíso, no norte de Minas, tá dado o abraço aí. Viu meu amigo Beto Souza? O Pedro Tassi, boa tarde, manda um abraço pra mim. Pedro, segurança do Move, não perca uma alterosa alerta aqui em Lontra, Minas Gerais. Vendo o melhor jornal de BH. Legal, obrigado pela companhia. O Fernando Jesus, o Jaderson Lourenço, Tânia da Sorveteria, tá mandando um abraço. Alô, Tânia, um beijo no seu coração lá em Sabará, nos acompanhando. A Sara Monteiro tá dizendo que escola não é lugar de fazer safadeza. O Cristiano Fernandes, Kessley Pires, do bairro Padre Ostaque. O Thierry Nicolas, mande um salve, tá dado. A Leslie, Patrícia, Fábio Henrique, Transcap, André. Manda um abraço aqui pra Capim Branco, André, Dom Tax. Beleza, daqui a pouquinho eu vou ler e registrar mais participações, hein? Meio dia e 51. Uma das portas de entrada da nossa BH é a rodoviária. Aí a pessoa vem de outra cidade e assim que chega na capital, dá de cara com uma praça. Até aí tudo bem, beleza. O problema é que essa mesma praça virou um banheiro público. O cheiro no local é praticamente insuportável, sem contar que fezes e urina estão pra todo lado. A nossa equipe esteve hoje cedo na praça Rio Branco. E eu mostro agora pra você, alerta que eu coloco na sua tela. Boa viagem, seja bem-vindo à capital. E será que a recepção logo na saída da rodoviária é acolhedora? Se depender do aroma no entorno, nem um pouco. Pede tudo aí, deixa tudo fedoreto. Você tá doido, ó. A cidade já tá suja, o cara fica fazendo xixi no meio da rua, ó. Eu acho que o cara tem que ter um lugar certo de fazer, mas 50 centavos, vai lá dentro, paga 50 centavos e faz, ó. Ainda bem que TV não tem cheiro. Agora imagine a situação de quem passa por aqui todos os dias. A pessoa sofre, viu? É horrível. Ninguém aguenta isso não, ué. É sempre assim aqui, né? Toda vida. Sempre quando eu venho aqui no centro, esse mau cheiro é horrível. Pra entender, basta olhar pra estas poças de urina na calçada. Igual eu que não sou daqui, sou do Nordeste. Primeira vez que cheguei aqui, o mau cheiro é... Mau cheiro... Mau cheiro tanto. Coitado também do motorista que para no sinal. Isso aí é o poder público que olha isso pra gente, né? Isso aí é... Com certeza incomoda muito. É muita sujeira na região, que é cheia de moradores de rua, que instalam barracas bem no meio da praça. Aqui tem até fogão e banheiro, pelo visto, somente lá dentro da rodoviária, o que é pago. Vem uma pessoa de fora, sem grana, vai passar mal. É de tirar o apetite, né, meu amigo? Né, a senhora que tá aí agora almoçando, meio dia 53, o senhor, né? Vocês estão aí com o prato de comida na mão, vendo o Alterosa Alerta, é de tirar o apetite. Mas é uma realidade. É uma realidade aqui em Belo Horizonte. E não é só na Praça da Rodoviária, não. Não é só ali na conhecida Praça da Rodoviária. Na Praça da Estação. A Praça da Estação, se você não andar olhando com o olho pro chão e o outro pra frente, ou você tromba em alguém, ou você pisa na bosque. É porque é um cheiro de bosque danado lá na Praça da Estação. Você tá é doido. Olha aí. Olha as condições, né? E não dá pra... Vai falar o quê? Né? Só se também colocar agora a gente vigiando ali 24 horas, porque olha a quantidade de morador de rua. Eu vi até a sugestão de um entrevistado ali, dizendo, olha, mas por que que não entra lá e paga 50 centavos? Rapaz, o cara tá pedindo esmola na rua. Onde que ele vai arrumar 50 centavos pra urinar, né? Pra poder fazer o número 2? Tem jeito. Né? Vai fazer o quê? Aí é o que nós temos falado há muito tempo. A população de rua tem crescido. A população de rua tem crescido. E eu não vejo nenhum tipo de levantamento, cadastro. Eu não vejo. Eu não tô vendo. E a gente tem cobrado, viu? Antes que falem aí, nós temos cobrado muito pra que as nossas políticas sociais do município se voltem pros moradores de rua. Mas tá ali, ó. Né? Isso aí é a casa deles. Então, na sua casa, você faz o número 1 e o número 2. E ali ele se sente na casa dele e vai fazer aonde? Lamentável, mas essa é a realidade aqui em Belo Horizonte. Meio dia e 54, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu grande quantidade de maconha em Nova Lima. A droga foi encontrada em um caminhão. Alerta que eu coloco na sua tela. O veículo foi parado numa fiscalização de rotina no posto da Polícia Rodoviária Federal na BR-040 em Nova Lima, na região metropolitana. Segundo os policiais, os 300 quilos de maconha estavam escondidos no tanque do caminhão. O proprietário do veículo de 45 anos e o passageiro de 32, que são de Uberlândia, foram presos. O material que teria como destino o Rio de Janeiro foi levado para a superintendência da PRF. Tá aí. O presidente Michel Temer afirmou que não vai renunciar ao cargo. Ele fez um pronunciamento no Palácio do Planalto motivado pela delação premiada dos empresários. Joesley e Wesley Batista, donos da JBS. Reportagem publicada no site do jornal O Globo, quarta-feira, informou que Joesley entregou ao Ministério Público uma gravação de conversa, na qual ele e Temer falam sobre a compra do silêncio do deputado cassado Eduardo Cunha, preso na operação Lava Jato. Acompanhe agora comigo um trecho do pronunciamento. Não comprei o silêncio de ninguém, por uma razão singelíssima, exata e precisamente porque não temo nenhuma delação. Não preciso de cargo público, nem de foro especial. Nada tenho a esconder. Sempre honrei meu nome na universidade, na vida pública, na vida profissional, nos meus escritos, nos meus trabalhos. E nunca autorizei, por isso mesmo, que utilizasse o meu nome indevidamente. E por isso, quero registrar enfaticamente. A investigação pedida pelo Supremo Tribunal Federal, será território onde surgirão todas as explicações. E no Supremo, demonstrarei não ter nenhum envolvimento com esses fatos. Não renunciarei. Repito. Não renunciarei. Sei o que fiz. E sei da correção dos meus atos. Exijo investigação plena e muito rápida para os esclarecimentos ao povo brasileiro. Agora eu mostro para você uma matéria da repórter do SBT, Simônica Eiroz, que explica o que pode acontecer com o cenário político brasileiro nos próximos dias. E agora? O turbilhão de informações das últimas 24 horas abre novas possibilidades de caminhos políticos para o Brasil. Mesmo juristas que antes estiveram em lados opostos, agora defendem teses parecidas. Se o Michel Temer tiver grandeza, é o momento da renúncia. A melhor coisa para o país seria a renúncia. Miguel Reale Júnior e Dalmo Dallari, que divergiram sobre o impeachment da presidente Dilma Rousseff, hoje perplexos, concordaram que Temer perdeu as condições de governabilidade. É a opinião também do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que se manifestou nas redes sociais. Já o jurista Ives Gandra Martins acha que a saída de Michel Temer seria a pior opção para o Brasil. Seria ruim para o Brasil no momento em que nós damos sinais. Inflação caiu, recuperação econômica, começa a haver o reemprego. Mesmo sem renúncia, Temer ainda pode perder o cargo por três vias. Uma delas é o impeachment. Nesse caso, a Constituição determina que assuma o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Se impedido, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, e por último, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. A partir daí, a Câmara tem 30 dias para convocar a eleição indireta, ou seja, apenas deputados e senadores votam nos candidatos. E quem pode concorrer? As regras não são claras, mas como num pleito direto, qualquer brasileiro acima de 35 anos, filiado a um partido e sem cargo público. A segunda possibilidade de saída de Temer depende da investigação se ele cometeu crime durante o exercício do cargo de presidente. O inquérito pode evoluir para uma ação penal. E nesse caso, o Supremo Tribunal Federal poderá determinar o afastamento imediato dele. A terceira possibilidade é a cassação da chapa pela qual Temer concorreu com Dilma em 2014. O julgamento começa no dia 6 de junho, no Tribunal Superior Eleitoral. Se a chapa for cassada, o TSE vai indicar se a sucessão será por eleição indireta ou direta. Para os casos de afastamento por impeachment e ação penal, uma eleição direta só seria possível com uma emenda constitucional. E ela já está no Congresso desde o ano passado. O deputado Miro Teixeira, autor da PEC, afirma que ela pode começar a tramitar na semana que vem. Este é o tipo de iniciativa que ganha perna na hora da crise e anda sozinho, porque a rua empurra. Não passa mais na cabeça das pessoas ter um presidente da República eleito pelo voto indireto. Tá aí, né, que Deus nos abençoe, né, que nos abençoe a todos nós, brasileiros. Uma hora em ponto, eu quero aqui abraçar a minha amiga Almezina Mendes, do bairro Palmital. Ela é fã número 1. Muito obrigado, viu, Almezina, pelo seu carinho. Agradecer também aqui a minha amiga Michele e todos os moradores da Vila São Francisco, lá no bairro Carlos Pratos. Um abraço pra vocês, estão ligadinhos aqui conosco. E muitas participações em nosso Facebook. Eu quero agradecer e pedir pra você continuar participando. Vai mandando mensagem, olha. Olha, o Kesley Pires tá dizendo aqui, como é que nós recebemos turistas, né, se referindo àquela reportagem lá do banheiro ao ar livre na Praça Rio Branco, ali na Praça da Rodoviária. O Henrique falando, meu Deus, aquilo lá é punk. O Alassi tá ligado, o José Augusto, José Augusto acompanhando, o Fábio Henrique, o Cristiano Fernandes, Jaderson Lourenço, Fernando Jesus, eita, Anjo das Sombras e o frio, hein? Tá fazendo frio em Belo Horizonte, né? Hoje de manhã fez 27 graus, hein? Cidade tava bem fria. Tô cansada de tanta safadeza. É a Linde falando aqui, esse seu cabelo tá feio! É o Isaías Grajaú. Ô, Isaías, meu filho, faz comigo, não? Eu gosto tanto dele, ficou bom hoje, não? Ah, eu tentei até baixar um tiquinho, tu pede pra poder melhorar um bocadinho. Uma hora e um minuto, acerta o seu relógio aí, hein? Não perca a hora, é sexta-feira, 19 de maio, e eu vou colocar na sua tela aí pra você participar comigo. Olha, você pode participar por vários canais das nossas redes sociais, hein? Coloca aí pra mim, Miltinho. Alterosa Alerta no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube e também no nosso Zap Zap. Anota tudo aí, meu amigo, participe conosco, eu vou por um rápido intervalo. É rápido mesmo, e na volta nós vamos integrar todo o estado de Minas aqui no nosso Alterosa Alerta. Até já! Opa! Que coisa, que susto! Muito boa tarde, Minas Gerais. Agora os 185 de 53,005 ligados aqui na tela da TV Alterosa. Agradecer você que tá chegando do norte de Minas, do sul, do leste, do oeste. Você da minha querida cidade de Alvarenga. Alô, Alvarenga, no Vale do Rio Doce. O pessoal de Inhapim, de Inhapu, de Ipatinga, de Coronel Fabriciano, de Timóteo, todo mundo do Vale do Aço, do Vale do Rio Doce. Todos vocês ligados aqui na TV Alterosa. Muito obrigado pelo carinho da companhia. Muito obrigado pela audiência e por você escolher o nosso Alterosa Alerta como a sua melhor companhia da hora do almoço. Pessoal, você que tá aí, ó, pratinho de comida na mão, acompanhando as principais notícias. O que é notícia aqui em Minas, você vê na tela da TV Alterosa, no seu Alterosa Alerta, hein? Uma hora e quatro minutos. Uma hora e quatro. Eu quero agradecer também a participação dos nossos amigos que estão aqui conosco ao vivo. Ao vivo no Facebook é muita participação. São muitas mensagens que estão chegando. Daqui a pouquinho eu vou registrar mais participações. A Camille Vitória tá ligada. Danger Jackson, né? A Sabará tá ligada aqui no Rafael. Obrigado, viu? Muito obrigado a vocês. O Wellington Fernandes, o Davi Emanuel, todo mundo aí participando. A Nayara Lima de Oliveira, muito obrigado. Olha, abraço de São Paulo, hein? A Camille, de 14 aninhos, tá nos assistindo lá em São Paulo, mandando um abração aqui pra toda a equipe do Alterosa Alerta. Que bacana. Muito obrigado pela companhia. Daqui a pouquinho eu registro mais participações, porque o nosso diferencial aqui, é trazer você pro protagonismo. Porque o maior protagonista e o verdadeiro protagonista do nosso Alterosa Alerta é você. Então é por isso que nós falamos o seu nome com muita alegria, com muito carinho. E nós abraçamos vocês que estão nos acompanhando aí. Uma hora e cinco minutos. E agora eu tenho um recadaço. Eu quero trazer pra você aqui, olha, uma dica sensacional. Você que não acompanhou ontem, é a dica desta semana da Bandeirantes Imóveis. Olha, o lote no bairro Recanto do Salvador, que estava por 45 mil reais. Coloca a imagem na tela aí. Ele vai sair apenas por 25 mil, gente. Só isso mesmo, 25 mil reais. É a grande oportunidade para uma moradia ou para um investimento seguro. Lotes a partir de 300 metros quadrados, urbanizados, com água, luz, meio fio, demarcados e ruas compactadas. Na entrada da cidade de Cachoeira da Prata, as margens da rodovia de acesso à cidade. É muito fácil chegar. Olha que beleza de lugar. Olha essas imagens aí. Apenas 25 mil reais, hein? Ah, fica 15 minutinhos de sete lagoas. Olha só. Financiamento próprio, sem consulta ao SPC, ao Serasa, sem entrada e prestações a partir de 399 reais mensais. Não perca mais tempo. Últimas unidades agora. Agende hoje mesmo a sua visita e adquira o lote do bairro Recanto do Salvador. Que beleza, hein? Comprando nesse mês, você concorre ainda a um sorteio de um smartphone. Olha que beleza de lugar. Gente, eu não me canso de dizer. É a sua oportunidade, meu amigo. Ligue agora. Olha o zap zap que está aí na sua tela. É o 9907-9139. Você vai falar com o Rafael, meu xará. Tá? 9907-9139. Ou então, 34850123. Bandeirantes e imóveis. Quem compra terra não erra. Que beleza, hein? Quero aqui abraçar mais um pouco vocês que estão aqui participando conosco. O Tadeu. Tadeu, abração pra você. Viu? Breno, Rafael. O Jorge do Forró. Nayara Lima. Todo mundo participando. Vai mandando a sua mensagem aqui que eu quero ler o seu nome, hein? Tá aí, ó. Juliano Viana Malta. Manda um abraço pra Januária. Januária, terra muito boa, viu? Um abraço pra todos vocês. Manda um abraço aqui pra mim todos. Todo dia é Alterosa Alerta. Não perco nenhum. Aí, ó. O Augusto tá participando. O Wellington Fernandes lá em Ravena. Tatiana, também acompanhando aqui. Beijos aqui pra mim. A Cleide Jane. É isso aí. Rodrigo Diniz. Manda um alô pra Arcos. Terra muito boa, Arcos, hein? Um abraço pra todos vocês. Tatiana. Tatiana e Viana. E o Cristiano Fernandes pedindo um abraço pra Contagem. Manda um abraço aqui pra todos os seus colegas. Um grande abraço pra você. Continue sendo a nossa voz. É a Vânia Souza. Um abraço pro Paraíso das Piabas. Alô, Paraíso das Piabas em Ribeirão das Neves. São João do Oriente também tá aqui com a Sara Monteiro Almeida. Gente, daqui a pouquinho vou registrar mais, hein? A turma tá participando mesmo. Ó, por causa de vários furtos, os voos noturnos foram suspensos por tempo indeterminado no aeroporto de Divinópolis, no centro-oeste do estado. É que o local se tornou alvo constante de criminosos. Na última ação, até lâmpadas e equipamentos para realizar pousos e decolagens à noite foram levados. Tem base? Veja na reportagem de Ricardo Miranda. Alerta que eu coloco na sua tela. Pousos e decolagens no aeroporto Brigadeiro Cabral, em Divinópolis, só durante o dia. Os voos à noite foram suspensos por tempo indeterminado, depois que lâmpadas de balizamento e equipamentos usados para a operação noturna foram furtados. Foram 29 lâmpadas e mais esse rádio que também foi roubado, rádio comunicação. A empresa que controla os voos regulários do aeroporto, a Sossicam, gastou 28 mil reais para repor as lâmpadas e na compra de um novo rádio comunicador. Mas, por enquanto, o sistema funciona de forma provisória, por causa da falta de segurança. Tardinha retira as lâmpadas porque roubaram a fiação também. Aí eles retiram só as lâmpadas, que é mais fácil, e guardam as lâmpadas e durante o dia já colocam novamente porque se escurecer de uma hora para a outra aí elas têm que ser acesas. Quatro vigias cedidos pela prefeitura se revezam para fazer a segurança do aeroporto 24 horas por dia. Mesmo assim, o local tem sido alvo de bandidos. De acordo com a prefeitura, só este ano foram registradas quatro ocorrências de furto e vandalismo aqui no aeroporto, e o prejuízo é grande. No início do mês, um avião que trazia passageiros de Belo Horizonte chegou a Divinópolis à noite. Como muitas lâmpadas, o sistema de balizamento tinha sido quebrado. O piloto foi impedido de pousar e teve que retornar para a capital. A administradora dos voos regulares do aeroporto e a prefeitura já pediram reforço no policiamento. A previsão é que os voos noturnos voltem a acontecer normalmente até o fim do mês. Atualmente, a prefeitura paga 168 mil reais por mês para a Sossicam controlar os voos regulares do aeroporto de Divinópolis. Mas o executivo estuda mudanças. O prefeito está estudando a possibilidade de fazer uma licitação para entregar o aeroporto para uma administradora que possa bancar o aeroporto para que a prefeitura não tenha gasto com ele. Está aí, temos dito, falado aqui de Divinópolis. Essa semana inteira Divinópolis ocupou o noticiário do Alterosa Alerta. E agora veja você como é que o bandido está interferindo agora até nos voos da cidade de Divinópolis. O crime está ocupando todos os espaços possíveis e imagináveis. Hoje de manhã nós mostramos bandidos roubando igrejas, saqueando igrejas, roubando até a hóstia da igreja. Agora, bandido roubando sinalização do aeroporto. O aeroporto não pode funcionar à noite porque não tem segurança, gente. Aonde é que nós vamos parar com isso? Aonde é que nós vamos parar? Daqui a pouco nós vamos estar trabalhando aqui e vai chegar ladrão aqui e me roubar ao vivo. A verdade é essa. Se ninguém gritar, daqui a pouco eu vou estar aqui apresentando, vai passar um ladrão aqui e vai levar o meu celular, por exemplo, que eu estou conversando com você. Não é verdade? Está acontecendo coisa absurda que a gente não podia imaginar que fosse acontecer. E está acontecendo na minha querida Divinópolis, nesse caso aí do aeroporto. Eu quero saber a sua opinião. Eu quero que você mande a sua opinião aqui para mim. Muita gente participando. A Monique e a vovó dela, a Dona Maria, um beijo para as duas que estão aqui nos assistindo lá no Barreiro. Lá de São João, do Jaguarim, no Ceará, o Elias Chaves está nos acompanhando. Olha que legal. Lá no Ceará, o pessoal do Morro do Papagaio, a Lucinha, o Tadeu Dayana, a Elisabeth Santos. Muitas participações. Coronel Fabriciano aqui com o Gonçalves Silva. Manda um abraço para o bairro das indústrias, o BDI, a Elis Presley. Legal. Raquel Marques, abraço. Abraço para você, Cida Guimarães. Gente, eu quero a sua opinião. Não está do jeito que está. Não dá mais para ficar. Uma hora e onze minutos. Para tudo agora. Para aí. Segura um tiquinho. Muita atenção no que eu vou lhe falar, hein, meu amigo? A Fena Couro foi prorrogada até 21 de maio, lá no Carrefour Contagem. É isso mesmo. Devido ao grande sucesso, a feira continua até esse final de semana, hein? Você ainda tem tempo de visitar e aproveitar o melhor da moda inverno. São malhas de tricô do sul de Minas, jaquetas de couro, quem não gosta, né? Bijuterias, bolsas, calçados e o melhor. Tudo a preço de fábrica. A Carol, minha esposa, fica doida para gastar. Mas não tem, né? A feira de malhas e couros vai até o dia 21 de maio, no Carrefour Contagem. Mas lá é tudo tão baratinho a preço de fábrica, que dá, olha, para a senhora ir lá, gastar. Pode pegar o cartão de crédito do marido. Está aberto diariamente das duas da tarde às dez da noite. Então não perca essa oportunidade. São os últimos dias. Corre para a Fena Couro, minha amiga. Vai lá, meu amigo. Vamos gastar um tiquinho, hein? É, o friozinho. Está pegando, hein, uma jaquetinha de couro. Vai nada mal, né? A preço de fábrica, então melhor ainda. Na reportagem especial dessa semana do Alterosa Alerta, da Otton de Carvalho, nós vamos te mostrar como gestos simples, né? Que com gestos simples você pode ficar livre dos pequenos vazamentos que trazem vários problemas. Essa eu quero ver porque eu preciso aprender, gente. Além do desperdício de água e aumento da conta. Alerta que eu coloco na sua tela. É a famosa gambiarra. Está tudo errado com a instalação hidráulica no térreo deste prédio. Uma tubulação de ferro fundido se unindo com uma tubulação de PVC. São dois materiais diferentes, não podem trabalhar juntos. Uma tubulação que está totalmente solta, sem as presilhas adequadas, totalmente exposta ao tempo. E uma, além de uma tubulação de esgoto que não está canalizada. Foi passado um cabo de instalações elétricas juntamente com a hidráulica, sem separação nenhuma. As consequências não são nada boas. Principalmente com vazamentos. O tubo pode furar algum tubo. O bom exemplo vem do sexto andar. Aqui sim está tudo novo e dentro do padrão. Os tubos têm a caída ideal para o esgoto. Os tubos estão fixados com uma fita perfurada, todos presos. Além das conexões serem feitas com o anel de vedação. Um detalhe importante nesse processo é a mão de obra qualificada. Em muitos casos, o pedreiro acaba fazendo o trabalho que na verdade é do bombeiro. A pessoa que contrata até tem a sensação num primeiro momento que está tudo correto com a instalação hidráulica. Mas pouco tempo depois, o morador vai ter dor de cabeça. Principalmente com os vazamentos. Não adianta trabalhar com um material bom, de boa qualidade e o bombeiro não ser qualificado. Então o que vai acontecer? Vai dar vazamento, vai dar retrabalho, vai ter que refazer a tubulação, quebrar. Então nós trabalhamos com material bom e com o profissional adequado. A escolha dos produtos também precisa ser criteriosa. Alguns mais modernos suportam frio e calor, outros não. Esse aqui é de CPVC. CPVC tem um encaixe perfeito, aguenta água quente, água fria e não dá tanta manutenção. Fica muito mais fácil de você trabalhar hoje o caso do CPVC. O vendedor explica que é muito importante verificar detalhes, principalmente no encaixe. Tem as peças mais baratas, só que é aquele barato que sai caro. Às vezes o custo da hidráulica em uma obra é 2%. As pessoas economizam de uma maneira insignificante um pouquinho, onde o barato sai caro, entendeu? E o hidráulico existe grandes marcas onde você pode comprar sem medo de fazer uma boa conexão. E o principal, uma pessoa que saiba trabalhar direitinho com a conexão, que às vezes o barato sai caro. Exija, quando for comprar, pergunta para o seu fornecedor, a conexão é classe A? Compra classe A, que o classe B geralmente não tem encaixe 100% perfeito. Legal, né? Bem esclarecedora a reportagem. Parabéns ao Rangel Faula pela reportagem. Parabéns ao Otton de Carvalho, que tem feito um trabalho também muito bacana. Agora isso aí serve para os marinheiros de primeira viagem, né? Casei, tem pouco tempo. Estou aprendendo a mexer ainda com as instalações de casa, é bom. Neste reportagem esclarece bem a gente. Abraçar aqui, está todo mundo perguntando, cadê o Stanley? Ô, Isabela, eu falo ou não falo? O Stanley, gente, ele está dando uma descansada, viu? Ele resolveu dar uma descansadinha aí nessa sexta-feira, esse final de semana. E na segunda-feira, ele está firme e forte aqui. É, ele está se recuperando de uma cirurgiazinha que ele fez, né? E já já ele está bem, está de volta, né? Bem ele já está, né? Ele está só curtindo um descanso. E na segunda-feira, ele está de volta, tá? Só esclarecendo aqui, porque você faz falta, doutor Stanley. Todo mundo aqui quer saber, cadê o doutor Stanley? Aqui, ó. O Daniel quer saber. A Eliane quer saber. Todo mundo aqui. Quer ver? Deixa eu mandar um abraço aqui para duas... O Rômulo, lá do Uber, do bairro São Salvador, está aqui nos assistindo. A Gabi e a Laura. São duas pequenas que não perdem o Alterosa Alerta. Filhas da Juliana Araújo. E Stanley Guzmã, Evane Medeiros, cadê você? E o Stanley está aqui de volta segunda-feira, viu? Stanley, você é muito querido, tá? Você é muito querido, meu lindo, meu chefe, né? Meu querido chefe. Segunda-feira está de volta. Uma hora e 17 minutos, uma hora e 17. Vamos seguir com o nosso Alterosa Alerta. Agora, olha só que absurdo. O empresário do goleiro Bruno... Essa história é complicada, hein? Ele é suspeito de matar o enteado na tarde desta quinta-feira. O crime aconteceu na casa da vítima, em Matosinhos, na região metropolitana de Belo Horizonte. Alerta que eu coloco na sua tela. O crime aconteceu na última tarde, em Matosinhos, na região metropolitana de Belo Horizonte. O principal suspeito para o crime é Lúcio Mauro de Melo Rodrigues, o empresário do goleiro Bruno. De acordo com a polícia militar, o assassinato teria sido motivado por uma discussão familiar, após o enteado agredir a própria mulher com chutes. A polícia segue em patrulhamento para localizar o suspeito. A polícia civil segue investigando o caso. Olha isso aí, hein? O suspeito, gente, o Lúcio Mauro de Melo Rodrigues, ainda não se entregou e também não foi localizado. Ele está sendo procurado pela polícia. Mas que história, hein? Que história. Empresário do goleiro Bruno. Olha essa ligação. Que coisa perigosa, né? Uma hora e 18 minutos. Vamos aqui mandar um recado para ele, para ele se entregar. Se entregue, que é melhor. Vai lá se explicar na polícia. Vamos lá? Dois funcionários de um supermercado foram assaltados no meio da rua, lá em Varginha. Eles foram rendidos por um homem com uma faca que sabia que eles transportavam 6 mil reais até uma agência bancária. Está difícil sair na rua agora, né, minerada? Alerta que eu coloco na sua tela. Segundo a polícia militar, os dois funcionários passavam a pé pelo calçadão, quando foram abordados por um homem que estava armado com uma faca. Dois funcionários do supermercado estavam levando uma quantia de dinheiro à agência bancária. Eles foram surpreendidos próximo ao calçadão por um indivíduo. Esse indivíduo falou que sabia o que eles estavam levando dentro da pochete e queria só pegar a pochete. Ele pegou a pochete, de posse de uma faca, ele cortou a pochete, tirou o que havia dentro e evadiu. O bandido ainda não foi identificado. Provavelmente ele sabia a rotina. Ele foi direto no funcionário, já foi direto perguntando sobre a pochete. A polícia militar recomenda que as pessoas que fazem esse tipo de transporte de valores devem mudar a rotina com frequência. Fazer mudança na rotina, não fazer sempre o mesmo itinerário. Se possível mudar qual funcionário faz esse serviço. Não ir sozinho e sempre acompanhado de uma ou mais pessoas. Evitar fazer esse caminho a pé. Vai num veículo. Toma para ver se você está sendo seguido na hora que você parar. Olha se tem alguma movimentação próxima. São cuidados simples que vale a pena ser tomado. Muito importante mesmo. Nós vamos para um rápido intervalo. É rápido mesmo, hein? Na volta nós temos muito mais notícias. E eu aguardo a sua participação. Coloca nossas redes sociais na tela aí, Miltinho. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já. Legal, legal. Estamos de volta. Olha, para trazer para você essa notícia. Você gosta de assistir TV, certo? E a imagem de qualidade é fundamental. Concorda? Por isso as antenas são tão importantes. Na hora de instalar uma antena é preciso seguir algumas orientações. E claro, tem muito cuidado, né? Ter muito cuidado para evitar qualquer tipo de acidentes. A nossa equipe vai te dar agora algumas dicas. Alerta que eu coloco na sua tela. A instalação de uma antena externa pode até parecer um trabalho simples, mas merece muito cuidado na hora de fazer o serviço. O antenista tem que se antecipar, precaver e analisar os riscos e os perigos da realização do serviço. Para isso ele tem que verificar condições de riscos de choque elétrico, trabalho em altura e objetos cortantes. Bom, nós temos aqui os equipamentos de proteção individual, luva, óculos de proteção, capacete e cinto de segurança. Apesar dos perigos, ainda tem gente que se arrisca no telhado. Eu acho que a pessoa que sobe no telhado para fazer a instalação, ela não tem ciência dos riscos, a não ser que aconteça com ela. Ela também não sabe o perigo que ela pode correr. Ela só pensa em fazer a instalação e acabou. É necessário contratar um profissional antenista que recebe um curso, um treinamento para dar qualificação e habilitação para ele exercer a profissão com excelente qualidade. Muita gente pode não saber, mas existe até um local ideal para fazer a instalação. E tentar ao máximo instalar a antena distante da energia elétrica para não ter nenhuma interferência nem a proximidade de colisão, contato direto. Neste momento de mudança do sinal da TV de analógico para digital, o ideal é contratar um profissional capacitado para fazer a instalação da antena UHF. Dessa forma, você garante a segurança e a melhor qualidade de sinal possível. Meu pai e minha mãe contrataram o antenista para fazer a instalação do sinal digital lá em casa. O usuário deve perceber qual o tipo de televisor que ele tem. Se ele é um televisor que tem o conversor embutido ou é necessário comprar um externo. E os procedimentos são adequar a antena e fazer o cabeamento com qualidade. Bacana, né? Legal. Boa dica. O programa hoje teve cheio de dicas legais, né? Bacana, viu? Eu quero agradecer, olha, estamos chegando ao finalzinho do nosso Alterosa Alerta. Aproveita esse minutinho para agradecer muito a sua companhia ao longo de toda a semana. Você que esteve conosco, né? Na primeira edição, às sete da manhã, agora, depois do Alterosa Esporte. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pelas centenas, milhares de participações ao longo dessa semana. Faz toda a diferença para nós. Muito obrigado você de cada parte do Estado. Eu quero reforçar aqui o nosso compromisso. Segunda-feira estaremos juntos aqui. Doutor Stanley, à frente do nosso Alterosa Alerta e toda a nossa equipe trabalhando para trazer para você o que é notícia aqui em Minas Gerais. Tá bom? Eu quero só desejar, então, um excelente final de semana para todo mundo. Fiquem todos com Deus. Aproveitem bem. Aproveitem o sábado, aproveitem o domingo. Curtam a família. Deus no coração. Muita paz. E segunda-feira nós estaremos de volta. Gente, um beijo no coração. Tchau para todo mundo.